Estamos aqui, Museu da Pelada, com Lúcio Branco, colaborador, colunista do museu também, texto, todo mundo elogia, o Pino. Ele agora lançou um documentário, que é um documentário, não é um documentário, é um longa, né? Sim, é um documentário longa-metragem. Longa-metragem que tem uma hora e quase duas, é isso? Duas horas e quatro minutos, mas não fala pro Antônio Leão, não, que tem quatro minutos, que ele pediu duas horas certinhas. Ele lançou, ele fez um documentário que é sensacional, que é o Barba, Cabelo e Bigode, com Afonso, Paulo César Caju e Ney Conceição. Esse trio de ouro, que ele, pô, o cara conseguiu fazer um trabalho com esses três, o cara tem que ter realmente muito jeito, muita paciência, né? Porque são três cabeças diferentes, um pra cada lado, difícil juntar, né? Como é que você conseguiu? Ah, eu consegui graças à imensa, enorme, generosidade, solidariedade, solicitude dos três, assim. Três qualidades que cada um deles tem, assim, em grande medida, sabe? São três personagens que, pô, são, pra mim, fontes de inspiração desde muito, muito cedo. Eu era adolescente, eu tive contato, travei contato da primeira vez, assim, com a história de cada um, com a trajetória deles. Saquei qual era a personalidade de cada um já muito cedo e, pô, já saquei que saí no filme, sabe? Eu sou botafoguense, os três foram criados no Botafogo. E, de certa forma, esse filme é legal, a ideia de fazer ele tem a ver com o fato de que, por exemplo, quando eu era muito novo, adolescente mesmo, eu ouvia a conversa sobre os jogadores, assim, diferenciados. Eles falavam sempre do Sócrates, pô, claro que o Sócrates é um jogador que ia desse naipe, mas, coisa curiosa, falavam, poxa, o Sócrates é um cara que não pode. O cara jogava futebol, jogava o fino, era craque, estudava medicina e era médico, como é que pode isso? Isso não existe? Não, existe sim, cara, foi assim, fez isso antes, pô, entendeu? Tem o Paulo Salão Cajú, sacou? Tem o Ney Conceição, tem essas figuras, esses caras. Na minha concepção, é, de certa forma, a tese que eu defendo no filme, não é exatamente um filme de tese, mas eu defendo a tese de que eles não só não conseguiram criar a democracia botafoguense, uma espécie de versão dessa experiência de autogestão que o Corinthians pôde fazer nos anos 80, porque eles não passaram pelo período da distensão lá dos generais, da abertura política. Eles tiveram que vivenciar o futebol em plena era Médici, enquanto a ditadura militar, naquele período mais repressivo dela, tinha um projeto para o futebol. Então, quer dizer, meu interesse pela trajetória deles, por querer contar a história deles, eu não sou o primeiro, o Moreira Salles já fez o futebol nos anos 90, com o Cajú dos personagens do filme, muito bacana, e o Caldeira fez o Sobre a Prima, Chamada para Seguir, em 74. Inclusive, eu ia agradecer aqui aos dois, porque eu uso imagens dos dois filmes no meu filme. E, bom, esses são personagens, assim, que eu sempre achei que eram finos, assim, cara, eu nem concessão, que nunca fizeram um filme sobre ele, como nunca fizeram. Tem que fazer. Então, eu acho que é isso, e juntar os três, porque eu sei que também existe uma afinidade profunda entre os três, a trajetória deles. São amigos até hoje, muitos amigos, são da família, são familiares. O Cajú era casado com a irmã do Alfonso, quer dizer, então, é uma coisa, assim, muito forte, a personalidade de cada um, a trajetória de cada um, e eu acho que são, assim, para resumir a antítese do jogador contemporâneo. E já tem data? Dia 21 de maio, mês que vem, no Espaço Cultural Itaú, fazemos sábado, dia 21, às 9 da noite, no Cinefoot, no Festival de Cinema e Futebol, que é o Fino. Estaremos lá para te acompanhar. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.